Música Só dor de rama, meu filho, você tá doido, hein? Música Aí, galera, acidente aqui agora, depois de nova era, sentindo patinha Quem tiver vindo aí, ó, vem com cuidado, hein? Beleza? Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim Pessoal, vindo aqui pra relatar pra vocês um grave acidente que aconteceu na manhã de ontem, sexta-feira Na altura do quilômetro 335 da BR-381, próxima à nova era na região central aqui do estado Segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal O acidente aconteceu próximo ali ao restaurante Dubai Onde ainda por causas ignoradas Uma carreta cegonha que transportava algumas unidades da caminhonete RAM Tombou na pista e infelizmente o motorista da carreta, o cegonheiro Ele ficou preso debaixo do caminhão e veio a óbito ainda no local Uma outra pessoa que viajava com ele ficou ferido e foi levado para o hospital de pronto-socorro de Nova Era A pista ficou totalmente interditada no sentido João Molevade E devido a essa interdição, carros menores desviavam pelo centro de Nova Era Já os carros grandes, caminhões e ônibus ficaram parados aí no congestionamento por várias horas Até a retirada da carreta e das caminhonetes que ficaram espalhadas pela pista A idade e a identidade do caminhoneiro não foi revelada Pois bem pessoal, infelizmente mais um caminhoneiro aí, mais um trabalhador Mais um pai de família que perde a vida aí nas estradas do Brasil, né Eu em nome da família Portal Rodoviário deixamos aqui todas as nossas condolências Nossos sentimentos de pesar aos familiares e amigos do caminhoneiro que veio a óbito nesse lamentável acidente E eram essas as informações que eu tinha para vocês Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais informações das estradas